Esses dias o Anselmo Ralf, um cantor angolano muito famoso, está no Brasil. E foi no programa da Fátima Bernardes, foi aquela coisa. Ai, gente gritando e tal, e algumas pessoas me perguntaram, Rúdio, o que você achou? Nada. Essa foi a minha resposta. Não achei nada. Olha, eu não conheço pessoalmente o Anselmo, mas ele parece ser uma boa pessoa. Canta muito bem, e suas letras tem cabeça, tronco e membros. E confesso que eu mesma já ouvi algumas músicas dele. Quem nunca ouviu o Anselmo em Angola? Que me condene agora ou cale-se pra sempre. Então é só pra dizer que o cara é muito bom no que faz, e a Angola gosta mesmo muito dele. O Anselmo já nos deu o sol, nos deu a lua. Mas tem uma coisa que ele prometeu e até hoje nunca cumpriu. Ser o nosso super-homem. Porque Angola está num nível em que precisamos mais do que bons cantores. Precisamos de desbravadores, homens e mulheres valentes. Pessoas que vão além da expectativa. O Anselmo tem influenciado esta geração de jovens e adolescentes. Mas a minha pergunta é... O que ele e todos os outros admirados e muitas vezes idolatrados já fizeram pela sociedade angolana? Qual é o legado que eles estão a deixar pra Angola e seus angolanos? Se eles se vão embora hoje, serão lembrados apenas pelas boas músicas e nada mais? E quem lembrará deles, com certeza, serão esses fãs que fazem tatuagem na pele, sem saber exatamente por que o fizeram. Muitos angolanos não têm o que comer, mas têm o CD e DVD do Anselmo Ralph e outros. Paradoxal. Sabe como eu vejo isso? Eles usam essas músicas como ópio. O ópio é a droga vinda da papoula que as pessoas usavam muito nas revoluções industriais e enquanto usavam, mentiam pra si mesmos que ia ficar tudo bem. Enquanto que dia seguinte era tudo a mesma porcaria. Crianças, mulheres grávidas trabalhando e apanhando, idosos morrendo em pleno dia enquanto trabalhavam, sem condições de saúde pra eles e suas famílias. Vossas músicas são o ópio do povo angolano. E talvez vocês digam, ah, nós não queremos nos meter em problemas. Então vocês estão no país errado, porque do jeito que Angola está, com esse governo que se alimenta do sangue dos angolanos, ou você ganha coragem pra enfrentar a atual situação e faz alguma coisa, ou se acovarda e finge que o nosso país está bem. E já que você, Anselmo, veio ao Brasil e te falaram sobre muita coisa boa que tem por aqui, não sei se te contaram sobre o maior hospital de câncer que fica na cidade de Barretos, São Paulo. Eu e minha família visitamos esse hospital recentemente, onde os cantores mais famosos dessa nação brasileira têm o compromisso de dar um show por ano e doar todo esse dinheiro para o tratamento gratuito dessas pessoas com câncer. Sei que não é tudo que Angola precisa, mas já é um começo. Está aí uma ideia pra você e teus amigos famosos implementarem, caso queiram deixar, alguma coisa pros angolanos mais do que apenas boas músicas. porque pelo menos esses famosos daqui revelam sua humanidade demonstrando que não se importam apenas com o dinheiro, mas também com o sofrimento das pessoas. Isso é humanidade. E eu acredito que vocês não são desumanos. Bom, perguntaram qual era a minha opinião, agora falei.